Eu saúro o doutor Nelson da Silva Machado de Marans e eu gostaria aqui de dar um testemunho perante as pessoas presentes, especialmente perante a imprensa, que tendo eu pessoalmente, no caso, eu estou ao lado da doutora Rosa, grande advogada de perseguidos políticos, tendo eu funcionado como advogado de mais de 500 pessoas acusadas de crime político, tive a experiência de ter na pessoa do doutor Nelson da Silva Machado de Marans a figura de juiz com que mais atuei na minha vida profissional nesses 50 anos de advocacia. Eu tenho a impressão que foi realmente. E quero aqui dizer que, no ponto de vista pessoal, na relação juiz e advogado, eu não tenho queixa nenhuma, porque sempre fui tratado com muito respeito e da mesma forma como sempre o tratei com o maior respeito. No entanto, doutor Nelson, eu tenho algumas questões que são muito importantes e eu acho que este é o momento. A Comissão Nacional da Verdade tem uma função, uma finalidade legal de resgatar a história, recontar os fatos, de acordo com o que nós estimamos, a procura da verdade. Nós não somos donos da verdade, mas procuramos a verdade. Então, nós temos o dever legal, é uma comissão de Estado, não é uma comissão de governo, foi criada por uma lei federal, sancionada pela Presidente da República. Nós temos este dever legal de tentar contar os fatos da forma como nós entendemos que devam ser contados e é o momento que nós pedimos a sua colaboração para que o senhor possa dar as suas informações, a sua versão dos fatos, ou reconhecendo falhas ou não reconhecendo, mas de qualquer modo, de uma forma absolutamente franca e sincera. O senhor vai começar a perguntar agora? Eu vou, mas se o senhor quiser fazer alguma... Eu queria pedir ao presidente, à comissão, a gentileza de me permitir ler em respeito à comissão e ao auditório, aliás, eu não sei quem são as pessoas... Assessores da comissão. Como? Assessores da comissão. Assessores da comissão. Eu queria pedir licença para ler um pequeno, pequeno preâmbulo... Foi, não. Um pequeno preâmbulo que eu trouxe, pequeno, prometo que é bem pequeno, que eu trouxe escrito em respeito à comissão e ao auditório, para que a memória não me traísse. E é pequeno, realmente. Então, o que está dito é o seguinte. Senhoras e senhores, membros da Comissão Nacional da Verdade, de início, quero justificar minha ausência da convocação que me foi dirigida em fevereiro. De modo algum deverá ser interpretada como o mais leve desapreço aos seus ilustres membros. É que entendi, naquela ocasião, que deveria dirigir-me à Associação dos Magistrados da Justiça Militar, o que fiz nos seguintes termos, que resumo e reitero. Primeiro, em 18 de fevereiro ocorrente, telefonou-me uma senhora em nome da Comissão Nacional da Verdade, indagando da possibilidade de eu ir a São Paulo, a fim de depor sobre certo Xavier, cuja extinção da punibilidade eu havia decretado em processo tramitado há mais de 30 anos, na segunda auditoria da segunda CJM. Esclareceu que os restos mortais daquela pessoa tinham sido descobertos dez anos depois do sepultamento, em outro cemitério. E era, nesse lugar, atribuído um nome falso. A Comissão Nacional da Verdade queria esclarecimento sobre como essas coisas ocorriam naquela época, SIC. Respondi-lhe, seria impossível o meu comparecimento. Lembrava-me do nome, mas nada saberia dizer, sobre a questão formulada. Os fatos que eu conhecera, e só no exercício da magistratura, estavam expressos nas sentenças e despachos nos muitos processos em que eu oficiei naquela época. Verdadeiras fontes históricas. A convocação que, então, levava ao conhecimento da Amajun me parecia ferir as garantias da magistratura no Estado Democrático de Direito. Penso, data vênia, que nenhum magistrado pode ser convocado por uma comissão formada pelo Poder Executivo para esclarecer fatos conexos às decisões que tenha tomado no exercício da judicatura. E das quais, aliás, na época, o interessado tinha recurso para o Superior Tribunal Militar e, sendo civil, para o Supremo Tribunal Federal. Ainda mais sem que o STM tenha sido solicitado a autorizar e promover tal convocação. Acreditei, face às opiniões favoráveis dos ilustres colegas a que me dirigi, que seriam tomadas legais providências, administrativas ou mesmo judiciais. Não mais me preocupei, senhores, com a questão. Achei que ela estava sendo tratada no nível devido. Até que sobreveio a convocação de Júlio, corrente, em que, surpreso, me vi ameaçado de condução coercitiva e sanção por crime de desobediência. Surpreendido, voltei a dirigir-me a Amajon e também ao STM para esclarecimento final da questão. Na terça-feira passada, aqui compareci, acompanhado pelo presidente da Amajon, doutor Edmundo Franca de Oliveira, a quem presto homenagem nesse momento. E ele se dispunha a adotar providências judiciais eficazes, tentando, como entendíamos, proteger as prerrogativas da magistratura. Entretanto, eu próprio, naquele dia, um dos meus filhos me mostrou o sítio, desculpe, eu usei o português, o site da comissão. E lá estava dito algo diferente da primeira convocação. Estava dito que eu estava sendo chamado apenas para relatar atentados aos direitos humanos, de que eu tivesse conhecimento. Então, é o que eu passo a fazer. Após o que, estarei disponível a eventuais perguntas. Naquela época, fazia-se no Brasil a luta armada. Perdão, a luz me atrapalha um pouco os olhos aqui para fazer a leitura. Essa luta armada pretendia a imposição de um regime antidemocrático contrário à alma brasileira. Brasileiros, enganando-se, estavam seduzidos por uma ideologia intrinsecamente má e perversa, como muitas outras, aliás, diferentes apenas em alguns detalhes, mas todos com total desapreço pelos direitos humanos fundamentais. Eram treinados e apoiados pelo governo cubano, por governos da Europa Oriental e pela China ainda maoísta, tentando transformar nosso país num outro Vietnã, como está dito com todas as letras por Carlos Marighella no mini-manual do guerrilheiro urbano. Era, sim, uma guerra com origem em potências estrangeiras, o que justifica plenamente a ingerência das forças armadas. Era uma guerra com os horrores, as misérias e também as grandezas, algumas vezes, de todas as guerras. tomei conhecimento desde 1969, quando assumi a segunda auditoria da então segunda região militar, aliás, se chamava segunda auditoria de guerra da segunda região militar, tomei conhecimento de muitos atentados aos direitos humanos, de um lado e do outro, dos quais ofereço como exemplos e pronto a... no que puder responder aos senhores. Ah, primeiro, dos que me vêm à memória, o jovem militar norte-americano Chandler estagiário na Universidade de São Paulo quando, ao lado do seu filho de cinco anos, foi metralhado à porta de sua casa cedo de manhã. Ele morava ao lado da Hebe Camargo, que era testemunha no inquérito. É uma das primeiras notícias que me chega à memória. O soldado Gozel, estraçalhado por uma carga de dinamite quando prestava ao serviço militar na hora de ser chinela no quartel-general do segundo exército. o heróico Capitão PM Mendes, que se ofereceu como refém a Lamarca a fim de que seus comandados feridos em combate pudessem ser retirados da área para serem socorridos. O Capitão Mendes foi algum tempo depois de estar prisioneiro do bando morto a coronhadas de fuzil. D. As vítimas não combatentes de explosões de bombas, assaltos a bancos, tiroteios, assaltos a quartéis para tomada de armas. sim, era a guerra revolucionária, tentando realmente transformar o Brasil em outro Vietnã, como queria Marighella, no seu lamentável equívoco, dada a visão de mundo que ele portava. os atentados a direitos fundamentais previstos na Constituição e na alma brasileira a subversivos, já presos pelas autoridades, a tortura, a morte de alguns já aprisionados, como bem tem sido relatado nesta comissão por alguns dos seus algózes, e como consta de depoimentos em muitos dos processos que instruí em São Paulo, os conselhos de justiça militar da segunda auditoria jamais impediram que os réus chegados a juízo tudo alegassem em sua defesa e tais declarações constaram dos autos, daí eu dizer no início que eram verdadeiras fontes históricas. Afinal, eu devo dizer que foi uma honra para mim servir à justiça militar ao nosso país e ao nosso povo no cumprimento dessa missão que me veio sem dúvida, como a cada um de nós, da providência divina. Darei contas como todos nós, agradecido pelos acertos e pedindo perdão pelos erros. Numa época em que até em publicações jurídicas de relevo se grita que é preciso livrar o Brasil da sua herança cristã, urge lembrar a imorredora lição de Jacques Maritain. Os direitos humanos e a verdadeira democracia nasceram da palavra que desceu para nós das montanhas da Galileia. é dela que nos vem o que vale a pena da dita civilização judaico, greco, romano, cristã a que nós pertencemos e sem a qual não mais seremos nós mesmos. Apesar de todas as traições que lhe são feitas ao longo da história na epístola de São Paulo a Filemon devolvendo-lhe onésimo não mais como seu antigo escravo fugido mas como seu novo irmão em Cristo que há de vir a libertação final da tragédia humana. Eu me coloco inteiramente à disposição da comissão. Doutor Nelson eu creio que o senhor está sentindo aqui o nível de respeito aos direitos humanos que nutrem os nossos passos. Nós damos o direito de defesa mesmo não estando perante um processo criminal mas porque nós respeitamos uma justiça moral e que portanto esse direito de defesa o senhor exerce em sua plenitude. Nós não queremos fazer aqui um levantamento de todos os acertos e de todas as falhas cometidas pelo senhor. Nem é o intuito desta comissão rever os maus julgamentos ou bons julgamentos que aconteceram com referência àqueles que se opuseram ao regime. Estes foram julgados pelo regime. Muitos não foram julgados foram mortos pelo regime. Nós estamos aqui para resgatar a história no sentido de ver o que que houve por parte dos agentes do Estado em termos de excessos e que redundaram em graves violações aos direitos humanos. Nós temos algumas questões doutor Nelson que são importantes que eu gostaria que ficassem esclarecidos. Doutora doutora Rosa fará mais perguntas do que eu certamente mas algumas questões pontuais eu gostaria de formular ao senhor. Antes de mais nada eu gostaria de exibir dois vídeos um deles é um depoimento da doutora Eni Moreira advogada que o senhor conheceu porque militou na justiça militar do Rio de Janeiro e na justiça militar de São Paulo. Advogada do escritório do nosso grande advogado cujo chefe era o grande advogado Sobral Pinto. Doutora Eni Moreira gravou um depoimento ela está presente aqui mas ela não irá falar aqui nós queremos reproduzir o vídeo eu saúdo a doutora Eni mas realmente não estou conseguindo com a luz não estou pode eu sou Eni Moreira advogada durante a década de 70 eu fiz defesa de alguns presos políticos na auditoria que eram processados na auditoria de São Paulo onde havia o juiz Nelson Machado da Silva Guimarães esse juiz era um homem extremamente rígido e durante o ano de 1972 os presos políticos de São Paulo fizeram uma greve de fome contra a separação deles que estavam sendo distribuídos por vários presídios o doutor Nelson mandou ordenou autorizou melhor dizendo o DOI-CODE a retirar do presídio o Paulo de Tarso Venceslau e o Paulo de Tarso Vanuc Paulo de Tarso Vanuc era meu cliente eles foram levados para o DOI-CODE e repito sob ordens do doutor Nelson para serem forçados a se alimentar isso já era uma violência mas chegando lá eles foram torturados e três dias depois dessa retirada dos presos da casa de detenção para o DOI-CODE o Paulo tinha no processo uma audiência e teve que ir à auditoria chegando lá ele tinha enorme dificuldade de andar um corte no pescoço hematoma no olho escoriações pelo corpo ele segurava um braço e eu perguntei a ele o que é isso ele me disse é tortura a dificuldade de andar dizia respeito a quantidade de choques elétricos que ele tinha levado no saco escrotal e por isso estava muito inchado ele não conseguia fechar as pernas e eu entrei na sala do doutor Nelson a audiência não tinha ainda começado e junto com o Paulo a gente denunciou as torturas que eles tinham sofrido no DOICOD e o doutor Nelson não estava acreditando mas impediu que o que o Paulo tirasse a calça sob o pretexto de que eu era mulher e não ficaria bem tanto eu quanto o Paulo pedimos ao doutor Nelson para que ao fim da audiência o Paulo retornasse ao presídio e não mais fosse conduzido ao DOICOD doutor Nelson não atendeu e o Paulo voltou para o DOICOD onde continuou a ser torturado de posse dessa informação eu pedi ao tribunal militar para que verificasse esse tipo de comportamento do doutor Nelson até porque ele era o zer e vezeiro em ouvir depoimentos dos presos que ele interrogava durante o processo todo o preso invariavelmente denunciava tortura e o doutor Nelson jamais mandou cópia dessas declarações para o ministério público para que fosse feita a investigação e consequência a punição dos responsáveis pelas torturas mas o pedido que eu fiz ao tribunal militar não deu em nada enfim sabendo que doutor Nelson virá depor na comissão nacional da verdade eu me vi no dever de prestar esse depoimento até porque é um dos juízes que prevaricou durante a sua o exercício da sua função o senhor se reporta desse acidente a doutora Eni era muito aguerrida conhecida em São Paulo me lembro que certa vez ela foi ao superior tribunal militar e fez a mesma referência que ela no início fez a mim eu era muito antipático e o ministro relator do recurso pediu a palavra ao presidente interrompeu segundo me narraram e disse que eu era um dos mais jovens aprovados no concurso de 60 eu tomei posse em 69 era 72 eu não posso me lembrar das datas que eu tinha feito esse concurso tinha feito boas provas em todas as matérias mas que eu não tive prova de simpatia e que eu não tinha feito prova dessa matéria e isso mostra um pouquinho o clima que reinava naquela ocasião entre as pessoas que participavam desses horrores eu não tenho a menor lembrança eu me lembro perfeitamente de Paulo Tarso Wenceslau me lembro do processo da LN a pessoa que ela se refere é o Paulo é o Paulo Banuque mas falou primeiro em Wenceslau se não me engano os dois foram levados ao DOI-COD mas cliente dela é o Paulo Banuque que depois se tornou ministro foi secretário de direitos humanos e que hoje integra a comissão interabilística eu me lembro bem dele e da atuação recente dele também tenho boa notícia mas o problema é o seguinte houve alguns casos de que eu me lembro de requerimentos feitos pelo comando do exército a auditoria para que pessoas que já estavam presas à disposição da justiça fossem apresentadas ou no DOI-COD ou no DOPS o DOPS é que fazia os inquéritos as pessoas eram presas levadas ao DOI-COD e muitas vezes nem a justiça ficava sabendo e talvez o senhor mesmo tenha tido algum caso em que o senhor requereu ou denunciou que fulano de tal estava preso mas não constava a comunicação e provavelmente se fosse perguntado seria dito que não e só depois é que aqueles presos eram apresentados à justiça doutor Nelson o senhor me perdoe dizer várias vezes eu comuniquei ao senhor que a pessoa estava presa irregularmente e o senhor nunca determinou a instauração de procedimento criminal contra aqueles que praticaram o crime de prender sem apresentar ou de comunicar ao juiz doutor José Carlos Dias o senhor acredita que havia possibilidade de se intentar um processo criminal contra uma autoridade policial ou policial militar naquela época eu tive um caso logo que cheguei lá em que dois jovens da da Baixada São Paulo não eram envolvidos com nenhuma organização subversiva não eram e tinham apanhado na delegacia eu era um jovem juiz aquilo impressionou não só a mim mas ao conselho militar que na sentença isso ficou constante e eles diziam até o nome do delegado que tinha sido o autor era uma pancadaria e o superior tribunal militar ao julgar pela ação do ministério público eles foram absolvidos mandou que eu tomasse as devidas providências isso a uma pessoa normal faria rir se o superior tribunal militar eu me lembro até quem foi o ministro foi procurador da república no tempo do marechal Dutra ainda e atuava lá no tribunal pouco tempo logo se aposentou daqui a pouco a velhice nos afeta daqui a pouco eu me lembro ele o tribunal mandava que o juiz o auditor tendo em vista aqueles fatos adotasse as providências devidas isso eu fiz várias vezes me oficiando a autoridade judiciária militar a policial militar que era o comando do exército da região os ofícios foram mandados Paulo de Tarso Vanuc esse ofício foi mandado e consta do Google um ofício meu ao comando do exército solicitando instauração de inquérito será que alguém de boa fé acredita que isso tivesse algum efeito naquela época o senhor oficiou no caso do Paulo Vanuc como o senhor oficiou pediu instauração de inquérito está no Google está no Google em meu nome para ser lá ofício ofício do juiz da segunda auditoria o comando do segundo exército solicitando providência etc vossa excelência acha que isso daria algum efeito daria não haveria apuração nenhuma mas seria o reforço ao outro lado na guerra subversiva isso me lembra perfis de coragem de Kennedy e me lembra o nosso Guimarães Rosa a hora e a vez de Augusto Matraga na nossa vida mesmo sem exercer funções públicas precisamos engolir sapos precisamos engolir sapos há um limite a isso mas engolir um juiz há um limite que é a hora e a vez de Augusto Matraga ali naquele momento há que virar a mesa e isso é um juízo muito difícil de ser feito varia de pessoa a pessoa e hoje o que nos ajuda um pouco mais a fazer esse juízo é a teoria da proporcionalidade doutor Nelson no caso do Paulo Vanuck o senhor determinou uma perícia eu não determinei eu oficiei ao comando do exército solicitando a instauração da investigação policial militar devida e isso morreu por razões óbvias que qualquer pessoa medianamente conhecedora dos fatos sabe que seria inútil então é preciso tolerar certos certos males até que chegue a hora e a vez de Augusto Matraga isto é chegou um mal que este não pode passar este este nos fará virar a mesa o senhor reconhece então que houve muitos fatos de denúncias de tortura e o senhor não determinou a apuração não eu estou me sentindo agora como réu não é? não estou lhe perguntando mas não terei nenhum advogado ao meu lado porque não preciso não estou lhe perguntando e me orgulho como disse deixei escrito e posso entregar ao senhor me orgulho de tudo que eu pude fazer de bem para no choque de valores tentar descobrir qual era o mais alto a ser preservado naquele momento isso hoje em dia é comum no judiciário especialmente na Europa né? e aqui no Brasil já começa a ver esse balanço de valores para saber olha dos dois lados há valores mas qual é o que deve ser preservado naquele momento tendo em vista um bem maior não é? e eu me lembro até que ainda nesse tema que foi colocado pela pergunta houve um outro caso parecidíssimo eu realmente não me lembro desse me lembro do Paulo de Tarso Benceslau e do Vanuc me lembro deles perfeitamente das pessoas e dos fatos agora há um outro fato quase igual o Freitito Freitito o Freitito já era preso da justiça exato eu peço uma parte só para um esclarecimento queria pedir só um esclarecimento do que o senhor acabou de falar de um debate na Europa o senhor está se referindo ao debate dos que defendem os depoimentos coercitivos e o uso da tortura em determinadas circunstâncias e os que se posicionam contra qual o debate que o senhor está se referindo não a teoria da proporcionalidade teoria da proporcionalidade o senhor falou até um debate em torno de valores olha os dois lados tem direitos como vou fazer o juiz não pode deixar de decidir eu vou ver qual é o direito mais alto isso é muito subjetivo sem dúvida mas é preciso o juiz na nossa desde a nossa nova constituição o juiz por isso as garantias da magistratura ele decide só tem que justificar a decisão não é só tem que justificar a decisão doutor Nelson para que a instância superior possa avaliar aquele conflito de valores não é pois não só um esclarecimento doutor Nelson que não ficou claro para mim o senhor mencionou um caso em que o senhor oficiou ao comando do exército para solicitando acho que ao comando do exército solicitando a instauração de inquérito policial militar em função de caso de tortura o que não ficou claro para mim é se isto foi especificamente no caso de Paulo de Tarso Vanucchi ou se foi naquele primeiro caso que o senhor fez referência o senhor falou que quando assumiu ficou muito impactado por um caso não não no caso de Vanucchi no caso do Paulo Tarso Vanucchi muito obrigado mas então eu dizia a comissão eu queria fazer uma pergunta ao senhor que exatamente eu acho que o senhor ia tocar nesse assunto freitito eu tenho a notícia aliás está publicado isto por uma por um manifesto que foi feito pelos presos políticos contando que o senhor foi visitar freitito quando ele estava num hospital quando ele tentou suicídio no doicode pelas torturas sofridas o senhor teria sido acompanhado por um representante da igreja não sei se representante de Dom Paulo esse fato aconteceu? é com algumas nuances não não clara eu vou esclarecer o freitito ele já era preso da justiça militar sim e eu recebi um ofício do comando do exército solicitando que ele fosse apresentado ao doicode naquela época as coisas ainda não estavam muito claras o que estava muito claro eram os atentados as explosões a guerra revolucionária a fuga de Lamarca do 4º RI levando armamento pesado inclusive morteiros não era para brincar então a situação era muito séria então eu recebo um ofício de freitito desculpe do comando do exército pedindo que freitito fosse apresentado embora já fosse preso da justiça ao doicode exatamente para ser ouvido a respeito de uma outra investigação que estava em curso obviamente eu autorizei dentro das condições legais a história o historiador vai se preocupar não apenas com palavras que o vento leva mas com a documentação mais concreta da época esse ofício está por lá deve estar e penso que no mesmo dia em que ele foi levado eu sou surpreendido penso que pelo doutor Mário Simas que era o advogado deles Mário Simas que é acompanhado do bispo auxiliar de São Paulo Dom Lucas Moreira Neves meu caríssimo amigo dos tempos da juventude universitária católica da qual ele foi assistente e que mais tarde se tornou o cardeal primário do Brasil e acompanhado do Frei Domingos Maia Leite que era o provincial dos dominicanos e me dava a notícia de que Frei Tito tinha sido levado do DOI para o hospital militar porque tinha tentado contra a vida aliás esse moço já teve esse precedente e acabou atentando contra a vida em Paris para onde ele foi depois de solto etc mais ou menos sabido isso eu imediatamente me dirigi ao hospital militar já era quase noite conduzindo eu no carro que o meu oficial de justiça dirigia com Frei Tito com Frei Domingos era o Alfredo que dirigia Alfredo com toda essa gente já se foi Alfredo também faleceu já todos os meus os meus nobres colegas de concurso e das duas auditorias de São Paulo para o Paiva e Francisco todos já partiram também né por enquanto sobrei eu e eu acompanhado no carro do senhor Alfredo que o senhor lembra dele com o bispo Dom Lucas e com o provincial dos dominicanos eu me dirigi já estava anoitecendo ao hospital militar doutor Mário Simas estava junto? não ele não foi não me levou por quê mas ele não foi e lá entrando surpreendi o médico de plantão e disse há um preso meu aqui eu quero vê-lo e aí o médico era um jovem um jovem oficial me levou a um lugar onde estava Frei Tito deitado despido com evidentes marcas do pau de arara nos pulsos e nos tornozelos causou um espanto enorme eu me dirigi ao médico o que que houve? ah começou a ter de versar então e o Frei Maia Frei Domingos ficou mais ele o rapaz nos falou tinha sido torturado etc e Frei Domingos foi ficar mais a sós com ele aproximou-se mais ele queria parece que se confessar e eu me afastei um pouco com o Dom Lucas e com o médico e ficamos conversando e eu me lembro que eu disse ao Frei Lucas isso é uma estupidez isso é um absurdo e era mesmo disse que tomaria as providências que estivessem ao meu alcance e fiz a ele um apelo eu entendia como continuo a entender que de nada valeria conflito de valores fazer um escândalo a respeito daquilo e sugeri que o cardeal arcebispo de São Paulo na época era Dom Dom Paulo Evaristo Arnes não, não era ainda era o anterior Agnello Rossi Agnello Rossi que ele se comunicasse diretamente com o presidente da república e desse notícia daqueles fatos e no dia seguinte pela manhã procurei contato com o general Carnavarro que era o comandante do segundo exército ele já tinha sido avisado de que eu tinha cometido uma ilegalidade porque tinha ido fazer perícia no hospital militar contrariando o código da justiça militar que manda que eu me dirija primeiro a autoridade militar e marque o dia e a hora para realizar uma perícia eu lhe disse não foi perícia há um erro básico na informação que lhe deram e eu preciso falar pessoalmente com o senhor imediatamente ele me concedeu a audiência devida para lá foi segundo exército e disse a ele o que eu tinha visto ele primeiro negou que aquilo pudesse ter acontecido esses não são os nossos métodos me disse ele eu disse general eu vi mas o que que o senhor viu eu vi disse as feridas os sinais de os pulsos nos tornozelos então foi a polícia nós não usamos esses métodos eu pedi a ele que providenciasse a não repetição daquilo e que isso não acontecesse novamente com os presos da justiça militar e ele me olhou com certo espanso e eu disse o preso era meu a justiça militar é responsável pela sua integridade eu é que tenho que agir nesse sentido e lhe fazer esse apelo né e me pareceu que eu mais nada podia fazer naquelas circunstâncias o senhor viveu aquela época a doutora Rosa também viveu aquela época e penso que é só se colocar no lugar das pessoas que tem o ideal de justiça de moralidade mas que sabem que agir pra aqui ou pra lá causará resultados que precisam ser avaliados teoria da proporcionalidade né doutor Nelson falando de proporcionalidade os ministros do tribunal militar alguns tinham participado inclusive do golpe estavam lá do golpe militar do golpe militar alguns ministros de lá tinham sido tinham participado desse golpe militar que instaurou o regime militar que não foi somente militar que é civil militar mas eles sempre tiveram a compreensão eles sabiam que havia tortura e que havia extermínio e eles sempre diminuíram dramaticamente as penas por entender inclusive que pessoas muito jovens ainda estavam envolvidas naqueles fatos e que já tinham sido extremamente torturadas e tudo isso o senhor tendo a compreensão desses fatos e não concordando com a tortura o senhor dava penas muito pesadas muito pesadas não havia proporcionalidade inclusive que eu posso dizer que era muito diferente da situação do tribunal do superior tribunal militar formado por militares fardados que o senhor sabe que as penas eram reduzidas a metade o senhor sabe que a ex-presidente Dilma Rousseff terminou com a pena de dois anos e quatro meses três meses Dilma Rousseff foi julgada na primeira auditoria no processo eu estou somente eu estou somente indicando como o tribunal superior contemplava a questão da tortura diminuindo as penas o senhor que diz que tinha o entendimento da questão não se posicionava adequadamente para esse entendimento entende porque o senhor dava penas muito altas muito severas as jovens muito jovens não era eu só era um conselho militar eram quatro juízes militares e um juiz togar as penas que eu dei naquela época eu julgava dentro da medida que me parecia devida eu estava muito perto do fogo os ministros militares do superior tribunal militar estavam bem mais longe e bem mais à vontade o supremo tribunal quando o réu era civil depois do STM ainda podia ir ao supremo tribunal federal em Cuba nunca teve e tem isso nos países comunistas nunca teve e não vai ter isso e muitas vezes não é não preciso esconder esse fato embora seja particular nas sessões secretas não era fácil às vezes às vezes o juiz togado e não só eu outros convencerem os militares os militares estavam na guerra se a senhora sabe que quem está perto do fogo reage de uma maneira humanamente compreensível não é o aqui então há uma espécie de depuração como a senhora sabe aos poucos e espera-se no nosso sistema que as instâncias superiores tenham mais tranquilidade o tempo passou para melhorar a situação agora quantas sentenças minhas porque o conselho seguiu o meu voto foram confirmadas até o supremo quantas e com relação ainda a questão de doutor Eni me escapou uma coisa mesmo Paulo de Tarso Venceslau não Vanuc chegando a auditoria nessa situação que eu realmente não recordo foi ouvido e tudo que ele disse foi ou não registrado é sácil ver não precisamos do depoimento de doutor Eni é ir aos autos os autos estão lá para verificarem doutor Nelson tem uma pergunta eu ia por não é com referência ao Paulo Paulo Vanuc e outros presos que também e o caso do Freitito qual a consequência que houve quer dizer o senhor tomou providências como juiz contra este fato ou para apurar este fato mesmo sabendo o fato o fato de que houve tortura mesmo sabendo que poderia não dar em nada mas o senhor cumpriu o seu dever de oficiar e pedir a instauração de procedimento dirigir o seu ministério público ou isto era inútil eu tomava as providências possíveis teoria da proporcionalidade naquele momento comunicava as autoridades e há várias autoridades o senhor tem prova disso o próprio não preciso a não ser que eu esteja sendo acusado aqui de alguma coisa eu sou uma prova eu sou testemunha eu sou um meio de prova e eu não tenho que provar nada eu tenho que dar o meu testemunho pelo menos para isso eu fui chamado mas isso nos ajudaria para robustecer a sua palavra se tivesse elementos porque se não mas quais seriam os elementos um eu já tenho ainda pouco no google no meu nome está lá tem lá o ofício sobre paulo vanuc não o outro é o ofício do juiz porque tecnicamente juridicamente deixar de comunicar deixar de tomar a providência é uma prevaricação então eu pergunto mas pode ser até que o senhor justifique isso não eu não vou justificar o que eu fiz está dito lá está esclarecido e a história a verdadeira história aos poucos vai colhendo os dados e chegando a conclusões que aliás podem se modificar conforme novos dados sejam apurados não é agora chega a ser desculpe meu caro posso dizer amigo de tanto tempo vou lhe dar um exemplo do poder do juiz logo no início ainda não era a luta armada violenta o seu cliente primeira vez que nós nos conhecemos o senhor era um jovem advogado aliás outro dia pensei no doutor que era o seu sócio doutor me esqueci Arnaldo Margueiros filho Luiz Francisco Zé Roberto Leal de Carvalho não sócio um que era um belíssimo orador que dominava os conselhos como o senhor a simpatia como era o nome dele um jovem jovem era seu companheiro de bancada logo no início Belisário do Santos Júnior o pai dele era um comercialista famoso o pai dele era um comercialista famoso não sei bom eu daqui a pouco devo me lembrar e se for o caso direi depois ao senhor o senhor o senhor se lembra que o senhor apareceu defendendo lá esse moço que hoje é deputado federal José Mentor José Mentor e o senhor deve se lembrar que o presidente do conselho era o major Beltrão e o senhor deve se lembrar que o senhor o José Mentor na época era apenas participava daqueles movimentos estudantis ainda de 68 agitação que era o governo todo e o senhor requeria ele estava preso o senhor requeria o relaxamento da prisão e mostrava as razões todas e eu sempre era voto vencido naquele conselho na primeira sessão secreta eu expliquei aos juízes militares olha não é possível prender esse rapaz é bagunça estudantil e não tem cobrado na lei não é possível argumento nenhum e por isso agora vencido o major Beltrão e os outros oficiais ficava sempre quatro a um só deve se lembrar e os outros oficiais o major o presidente dizia pra mim doutor Nelson eu compreendo as suas razões respeito mas eu sou de cavalaria no auge daquelas agitações de 68 eu ficava dentro de um comandando um tanque no vale do Anhangabaú eu vi aquela garotada toda fazendo aquela arruaça inteira e eu tinha um medo enorme é que me viesse ordem pra abrir fogo eu tremia diante dessa possibilidade então doutor enquanto eu estiver aqui esse moço não sai são razões lógicas até morais se quiserem não eram jurídicas juridicamente ele devia ser solto e foi no segundo conselho de um grande oficial também as grandezas Paulino não sei se você lembra José Alves Paulino que entendeu melhor a situação e concordou o senhor conseguiu vitória no segundo conselho foi unânime a decisão de soltura do José Mentor o o freitito o que mais estive com o comandante do segundo exército mostrei a ele o que eu estava fazendo ali e que eu tinha que fazer e devia fazer e ele voltou para o doicode como ele voltou para o doicode pois é eu li que ele voltou ao doicode se ele voltou eu não me lembro de outra licença que me tenha sido pedida mas naquele naquele início nem sempre uma vez ou outra escapava uma ida lá e tal o senhor não me lembra de nenhuma outra saída agora se houve se houve outra saída seria o caso de perguntar de ver se por acaso ele foi novamente torturado enquanto eu sei não enquanto eu sei não o senhor teve no doicode muitas vezes como? o senhor foi ao doicode muitas vezes? não eu não sou autoridade policial não era autoridade policial sim mas exigia uma função de corrigedor não do doicode não o doicode era submetido diretamente ao comando do exército doutor José Carlos Dias ponha-se no lugar de qualquer juiz naquela época faz-se o que se pode para preservar valores mais altos e o valor mais alto era não favorecer a mentira do grupo revolucionário que usava não só de meios violentos mas de meios de imposturas de mentiras de cinismo de falta de caráter para preparar a opinião pública na guerra revolucionária no caso aí seria a guerra psicológica tem mais um vídeo que eu gostaria que o senhor disse hoje é dia 28 o senhor se lembra dele Arthur Scavone Arthur Scavone a razão desse depoimento é para servir na oitiva do juiz aposentado Nelson da Silva Machado Guilmarens eu fui preso político fui detido em fevereiro de 1972 levado para o daicode torturado passei nove meses no daicode hoje hoje é dia 28 de julho de 2014 Arthur Scavone meu nome é Arthur Machado Scavone Arthur Scavone a razão da onde me lembro é para servir na oitiva do juiz aposentado Nelson da Silva Machado Guilmarens eu fui preso político fui detido em fevereiro de 1972 levado para o daicode torturado passei nove meses no daicode e posteriormente fui encaminhado para o presídio Tiradentes voltei para o daicode mais duas ou três vezes para a interrogatória em função de outros companheiros que foram presos e torturados e houve uma ocorrência em particular que eu quero colocar aqui como testemunho que eu considero de extrema importância eu numa terceira ou quarta vez eu não me recordo se foi no final de 72 ou início de 73 eu fui chamado novamente ao daicode depois de um longo período já fora dele e de uma forma extremamente estranha por quê? eu fui chamado fui levado para as celas que eram improvisadas na parte externa onde não eram feitos os interrogatórios era onde eles deixavam os presos que eram retornados ao daicode para evitar que houvesse saída de informações sobre quem estava detido atualmente lá e nessas celas elas ficavam no primeiro andar elas eram sobre o pátio do daicode e por algumas frestas da janela era possível visualizar o pátio do daicode foi através dessas frestas que eu vi o juiz Nelson da Silva Machado Guimarães descendo de uma viatura circulando pelo pátio e entrando para o daicode para as dependências internas do daicode na parte onde eram feitos os interrogatórios e onde havia também a parte de que eles chamavam de análise nesse mesmo momento nesse mesmo dia eu fui chamado para a sala de interrogatório pelo tenente Ramiro que era um dos torturadores de outras equipes mas numa situação absolutamente estranha não havia pressão não havia interrogatório violento não havia questionamento e não havia perguntas o tenente Ramiro me fez sentar numa mesa sentou comigo e falou pois é então Betão era o meu nome de guerra a sua passagem por aqui você falou esse monte de coisa eu estou vendo aqui no processo você fez essas ações é isso mesmo você fez isso daqui quando isso aconteceu por mim passou a seguinte conclusão por tão estranha que era aquela situação eles estavam querendo saber de mim em que medida aquelas coisas que eu aceitei eram verdadeiras ou não e só podia ser essa é uma conclusão que eu tiro o juiz se encontrava em outra dependência ouvindo essa conversa então disse o tenente Ramiro que ele sabia muito bem o que era estar no barcode o que eram os interrogatórios e que a admissão daquelas ações todas só tinham se dado por força das circunstâncias em que eu estava lá ele não forçou a situação ele não me pressionou não me xingou perguntou mais algumas coisas eu voltei para o Tiradentes então primeiro há aqui um testemunho o juiz Nelson da senhora Marçal de Maranhes esteve lá dentro do ICODE circulou lá dentro esteve na área externa e entrou e circulou dentro do interior do ICODE onde só se fazia interrogatórios eram todos violentos em segundo lugar essa é uma conclusão minha ele foi lá para entre outras coisas ouvir a minha conversa com o Tenente Ramiro para ter uma noção de quão verdadeiro era o meu depoimento tirado lá dentro do ICODE ou é mentira ou então ele me confundiu com alguma pessoa parecida porque eu nunca fiz e jamais fiz esse tipo de coisa aliás ele tira conclusões da cabeça dele só perguntar uma coisa o senhor já ia ao DOPS o senhor frequentava o DOPS eu não frequentava eu fui lá algumas vezes no exercício da minha função não frequentava eu me ligava especialmente a alguns delegados até por causa no caso específico de religiosos presos era o doutor Alcides Sintra Bueno filho que lidava justamente com esse setor de pessoas religiosas problemas de igrejas etc então eu algumas vezes estive em função na lá no DOPS mas não frequentava o DOPS seria é ridículo isso aí a meu ver e aliás fui uma outra vez quando morreu Alcides Sintra Bueno eu fui a uma missa que foi celebrada no DOPS pronto só isso doutor Nelson mas nós temos registro de outras vezes como nós temos registro no livro de presença do DOPS em São Paulo de outras vezes não são essas vezes eu estive algumas vezes não frequentava estive algumas vezes no exercício da minha função e para esse para você essa outra finalidade que eu acabo de declarar o resto faz parte da guerra psicológica e não inclusive na companhia do doutor Alcides muitas vezes de janeiro de 74 o senhor entrou às 18 e 5 da tarde e não tem registro da hora de saída e examinando o nome das pessoas mas será que eu fiquei lá preso? sim será que eu fiquei preso? não se sabe a hora que o senhor saiu mas teve uma grande reunião nesse dia porque o livro de presença da doutor Fleury e outras autoridades militares a senhora está me ajudando na memória olha eu estive uma outra vez lá para fazer tiro treino de tiro lá eles tinham lá no purão eles tinham uma estande de tiro moderníssimo então e eu fui praticar tiro tinha uma outra vez que me ocorreu agora uma vez só isso aconteceu estava o secretário de segurança na época e algumas pessoas que foram chamadas para fazer treinamento de tiro e etc mas nesse dia nós temos apoio porque a guerrilha corria solta nas ruas e me lembro também de uma outra vez em que fui receber o Cintra Bueno me ligou dizendo que o o superior geral dos dominicanos um francês estava e viria o dopes porque havia os dominicanos presos e aí eu disse que eu queria estar presente e conversei com esse penso que chama provincial também era um francês era o superior geral dos dominicanos conversamos me lembro dessas vezes eu não frequentava o dopes eu fui juiz doutora e a senhora sabe que eu fui juiz mas o registro que nós temos aqui é inclusive mas esses registros não estão assinados por mim eu não sei o que é isso são documentos que hoje são documentos com os quais nós trabalhamos que estão no arquivo de São Paulo no arquivo nacional que foram recolhidos em circunstâncias as mais diversas mas aos livros de presença todo dia aí apareceram lá entrou lá tais horas são livros feitos para o registro das autoridades policiais que entravam lá e outras autoridades como o cônsul dos Estados Unidos como o presidente da Fiesp também aparecem então aparecem todos aí aparecem os juízes aparece o senhor apareceu um outro juiz que inclusive substituiu o senhor que era o substituto do senhor doutor Arilton Arilton exatamente pois é então aparece e aparece o senhor também nós temos aqui doutora fazer uma pergunta genérica doutora Rosa eu não sei esclarecer nada sobre isso doutor Nelson eu perguntei do senhor exatamente a senhora está me lembrando o nosso ministro de saudosa memória Leomar Baleiro que já no final daquela situação uma vez declarou algo que os jornais todos publicaram recuso-me a aceitar confissões policiais em que o interrogando se lembra da data do dia do dia a hora em que dia a dia foi a casa tal esteve na rua tal encontrou-se com fulano eu me recuso a aceitar esses depoimentos e para a honra da justiça militar poucos dias depois houve uma solenidade em Brasília e o nosso grandioso presidente do STM o almirante Figueiredo Costa desce as escadas não sei de onde lá em Brasília de um tribunal talvez do Supremo de braço dado com o Figueiredo com Aliomar Baleiro isso era um belíssimo sinal naquela época pouco antes Baleiro tinha declarado aquilo e era um juiz rigoroso no dia seguinte ou poucos dias depois o almirante Figueiredo Costa presidente do STM desce as escadarias do Supremo de braço dado com ele isso é um veemente sinal de como estavam acontecendo as coisas no nosso país sem desculpe ridículas manifestações de escândalos cumpre assim a letra da lei conforme ela está lá e foi feita para outra época foi feita para outras circunstâncias a tortura doutor como o senhor sabe continua a haver no Brasil exatamente eu concordo com o senhor mas o senhor não é responsável por averiguar essas torturas é claro que o senhor nem é mais juiz mas naquele período o senhor tinha conhecimento das torturas que aconteciam principalmente no doicote eu tinha conhecimento do que os réus diziam em juízo e do que a boca pequena os próprios advogados vieram me contar o professor Heleno Fragoso aliás com quem os meus primeiros contatos foram não foram muito confortáveis mas depois houve uma uma belíssima reconciliação eu fui visitá-lo quando ele foi operado fez a ponte safiana lá na em São Paulo o professor Heleno Fragoso esqueci eu ia dizer alguma coisa esqueci desculpe daqui a pouco eu devo me lembrar é a velhice eu ia citar o senhor falava da não eu estava falando da tortura da tortura no doicote ia perguntar especificamente por referência eu me lembro agora o professor Heleno Fragoso uma vez esteve lá comigo tinha um caso lá e ele me disse olha lá no Rio está uma coisa terrível e se referiu a PE a PE virou uma casa de horrores eu vi isso de Fragoso então eu sabia dessas coisas todas como mais ou menos as pessoas razoavelmente informadas sabem não sei se eu me recordo de um fato interessante que não é uma violência que o senhor praticou mas de qualquer forma eu só pediria que o senhor falasse um pouquinho mais alto que eu estou com uma deficiência eu estou me recordando agora de uma cliente muito querida minha Madre Maurina sim me lembro perfeitamente e eu me recordo de um fato que aconteceu e que eu tenho isso comprovado por petição eu me dirigi ao senhor com um pedido que ela havia feito que fazia por meu intermédio para que ela pudesse ter assistência religiosa sim e indiquei o senhor Geraldo Melo um padre já idoso absolutamente conservador sem nenhum envolvimento político que ela eu indicava para que fosse aquele que iria confessá-la e que ser o seu diretor espiritual e o senhor deu um despacho muito estranho o senhor concedeu o direito a assistência religiosa que dará a lei mas disse que esta assistência religiosa seria prestada pelo capelão do DOPS o senhor se recorda disso? não me recordo mas posso tentar a sua palavra jamais porém em dúvida a sua palavra eu não me recordo disso e o senhor se recorda qual foi o fim do processo da Madre Maulina eu me recordo mas eu estou falando perfeitamente sobre este fato que me chocou para os que não sabem a Madre Maulina foi pedida num sequestro na guerra revolucionária fazia a partir de certo momento faziam-se sequestros de pessoas exigindo a soltura de prisioneiros e a Madre Maulina foi pedida e o conselho de justiça e ela foi contra a vontade foi contra a vontade ela teve da nossa parte as madres de onde ela da congregação que ela pertencia superior ela esteve comigo várias vezes conversávamos várias vezes eu procurava atender a todo o que era de direito e o conselho de justiça ao julgá-la quando ela voltou ela foi ouvida lá e absorveu dizendo que aquela pedida da Madre Maulina penso que foi no sequestro do consul da Suíça acho que foi aqui no Rio era vista por nós como mais uma manobra subversiva de guerra subversiva de guerra revolucionária a Madre Maulina lá em Ribeirão Preto ela tinha um contato muito forte com um grupo de Vanderlei e Caixa e a excelente menina a excelente mocinha e os pais delas estavam sempre comigo e como se chamava naquela eu vou lembrar daqui a pouco ela Madre Maulina eu conhecia esse grupo de jovens abria lá as portas do convento da instituição onde ela trabalhava para que eles se reunissem e no meio deles havia Vanderlei Caixa e outras pessoas vencidas por essa forte ideologia e infelizmente tentando promover até guerrilha de campo eles se preocupavam se não me engano se preocupavam por formar um grupo um foco um foco lá em Ribeirão Preto e tal não sei o que e ela foi envolvida naquilo o próprio Vanderlei Caixa aliás o grupo eram pessoas muito modestas que não me parecia que fossem agentes perigosos eram pessoas que estavam sendo preparadas uma tentativa de prepará-los aliás as pessoas que fizeram isso e ela foi torturada pelo delegado ela me disse que ela tinha levado choques nos dedos aliás esse delegado foi excomungado pelo bispo local me lembro muito bem disso e ela me disse isso em conversa particular ela me disse e eu perguntei a senhora foi torturada ela me disse em conversa particular e não em juízo que eu me lembro não em juízo e ela me disse que tinha levado uns choques nos dedos assim não uma coisa gravíssima e esses a coisa gravíssima seria o que depois esse conselho essa comissão não está apurando uma coisa é levar uns choques nos dedos e outra coisa é ser morto ser arrebentado isso que foi dito do Paulo de Tarso Venceslau isso é uma coisa gravíssima no fundo é a estupidez humana eu me referi na minha eu perguntei resumindo aquelas palavras que eu trouxe escrita o que me parece a velha estupidez humana quando a estupidez extremista se levanta ela gera e nutre a estupidez que deveria se opor a ela até pela força sim sempre que necessário mas não pela violência que é a força contra o direito contra os direitos humanos contra a justiça isso é muito difícil doutor como todos sabemos na vida uma coisa é falarmos assim conversarmos discutirmos sobre isso outra coisa é viver o dia a dia que continua a haver aí nas favelas hoje mesmo uma uma senhora a minha conhecida que é hoje que é empregada doméstica ela ela me mostrou um telefone um celular uns vídeos de uma chacina que houve agora essa semana aqui na perto de Guapimirim Guapimirim aqui no caminho para a serra e é uma coisa terrível bandidos com bandidos então é uma guerra que está aí também agora e como será que o policial do golpe chega num lugar desse vai pedir meu senhor com licença me achou metralhadora não é é preciso que nós nos situemos na situação concreta é muito fácil discorrer teoricamente sobre essas coisas o que que devia ter sido feito o senhor devia ter oficiado ao comando do exército determinado o que é isso me parece que a única saída é o que me parece é a teoria da proporcionalidade é pôr um diante do outro os dois males e saber qual é o que deve ser preservado esta é uma missão penso que do jurista não é hoje enfim não sei se atendi doutor nelson vou lhe perguntar sobre alguns casos concretos há um caso do olavo hansen que foi um líder sindical me lembro foi o único durante a ditadura até meados de 80 foi o primeiro e aparentemente o único que a comissão interamericana de direitos humanos decidiu que o estado brasileiro foi responsável responsável pela tortura pela morte pelo extermínio pelo assassinato pelo 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 assassinato dele e o corpo dele foi jogado depois lá nas imediações do museu de piranga o corpo dele todo deformado e tudo e a família e a família localizou o corpo ele foi posto num caixão lacrado é depois 27 sindicatos fizeram uma denúncia logo a seguir no congresso nacional cinco federações a igreja intelectuais estudantes organizações sindicais latino-americanas e depois de tudo tudo isso muito muito conhecido na sociedade que ele tinha sido assim brutalmente assassinado o senhor decidiu mandou arquivar o processo alegando que não não havia encontrado entre aspas elementos objetivos de convicção de que a morte tenha sido causada criminosamente o senhor recorda isso o senhor o que o senhor teria a dizer sobre isso me recordo sim eu enquanto eu me lembro ele ele sofreu perícia um laudo de exame pericial no DOPS o DOPS fez um processo o processo não era sobre esse fato da morte dele sob tortura eu estou convencido que foi sob tortura não foi o processo era sobre atividades subversivas em que ele Olavo Hansen seria indiciado mas que chega a auditoria é do DOPS esse processo chega a auditoria com o indiciado morto e com o laudo de exame cadavérico em que se verificava expressamente a existência de lesões de hematomas uma coisa tremenda e o o relatório do DOPS dizia que ele tinha se suicidado que ele tinha morrido então eu disse que se a senhora está com o despacho aí é o despacho é que elementos objetivos de convicção de que a morte não havia encontrado elementos de convicção de que a morte tenha sido causada criminosamente isso é diferente de uma extinção de punibilidade de uma decisão de extinção de punibilidade mas não foi esse caso que não é isso não logo abaixo está dito que ele não se suicidou e falo das lesões não houve suicídio como que é o relatório e falo nas lesões e nada mais posso fazer naquele momento nas circunstâncias históricas eu não posso oficiar determinando a abertura de uma investigação naquelas circunstâncias mas eu deixo claro que não houve suicídio porque estão presentes as lesões é o que me parece que era possível fazer naquele momento então o senhor não tomou providências porque achou que não havia condições de contrariar mas as providências não eram a respeito da morte o inquérito não era sobre a morte dele o inquérito era contra ele e depois se dizia que ele podia ter mandado abrir o inquérito podia ter deliberado a instauração de um inquérito a senhora acha sinceramente hoje poderia na democracia poderia o senhor está dizendo que não poderia por causa dessa da teoria da proporcionalidade apenas deixei claro que ele não se suicidou não certo está escrito aí e no caso do Bacuri Eduardo Leite que foi uma pessoa que estava presa no DOPS depois de ter sido também muito torturado já estava inclusive paralítico com as pernas mas não era preso da justiça não era preso da justiça ele estava preso ou sequestrado não diziam os advogados na época ele estava sequestrado a justiça ainda não sabia da prisão mas houve houve muitas denúncias ao senhor porque quando ele foi ele estava ainda na cela foi anunciada a morte dele num jornal então os presos 50 presos que estavam lá perceberam que ele ia ser morto se a morte dele já estava publicada no jornal ele seria morto a seguir e esses presos inclusive dois muito especificamente Manuel Cirilo e o Vinícius Caldeira Brant denunciaram muito detidamente isso ao senhor o senhor não tomou providência a mim não na auditoria em depoimento na auditoria e outros que passaram lá também não doutora Rosa havia uma guerra havia mentiras também tempo de guerra mentira como guerra como terra velho provérbio aliás português doutora Rosa nem tudo que o que o interrogando diz em juízo o juiz ou o ministério público não pode sair aí ele disse isso vamos apurar não há apuração que chegue e não era a circunstância do momento as circunstâncias que estavam ocorrendo eu queria perguntar ao senhor o seguinte havia uma política havia uma política de desaparecimento e ocultação de cadáver praticada pelo Estado então eles fabricavam eles atestados atestados de óbito certidões de óbito falsas mesmo sabendo o nome da pessoa o nome verdadeiro mesmo sabendo era feito um atestado de óbito falso e a pessoa era enterrada em valas de indigentes para que a família não localizasse e com isso se configurava o que no direito internacional que é o direito é o marco legal da nossa comissão da verdade da lei que criou a comissão da verdade nós não estamos no marco legal de um código penal a lei que cria é uma lei que atende aos parâmetros do direito internacional dos direitos humanos então conforme esse direito internacional dos direitos humanos isso é uma grave violação isso é um crime de lesa humanidade o desaparecimento forçado e a ocultação de cadáver isso é um crime até imprescritível também bom segundo o direito internacional dos direitos humanos estamos nesse marco então é o seguinte havia essa política de desaparecimento de desaparecimento numerosas pessoas foram enterradas assim foram desaparecidas assim foram ocultadas assim e muitos casos inclusive iam para auditoria especificamente aqui eu tenho uma documentação porque tudo entre nós tem que ser amostral eu tenho aqui 12 nomes Frederico Eduardo Maí Sônia Maria Moraes Angel Jones Joelson Crispim Edson Neves Quaresma José Roberto Arante de Almeida Francisco José de Oliveira Flávio Carvalho Molina José Milton Barbosa e Iroaki Torigoi são casos de que foram feitos esses atestados falsos mas na sua no seu caso na sua auditoria especificamente nós temos os casos de Alex de Paula Xavier Pereira e de Gelson Reicher é o tal Xavier do primeiro ofício da comissão é Alex de Paula Xavier Pereira e Gelson Reicher que foram o senhor quis extinguir a punibilidade deles para não aceitar uma denúncia e um processo contra pessoas que o senhor já tinha verificado que estavam mortas mas em que eu me baseio aí não então o senhor nesse processo que eu tenho aqui os documentos que eu posso lhe passar daqui a pouco nesse processo o senhor solicitou tanto a autoridade policial militar como a autoridade policial ao DOPS a um delegado o senhor solicitou o atestado o atestado de óbito esse atestado de óbito o senhor solicitou indicando o nome verdadeiro veio o atestado com o nome falso que era como os atestados eram feitos para viabilizar essa política de desaparecimento o senhor extinguiu a punibilidade com base em um atestado falso que o senhor sabia que era falso não o senhor sabia que era falso que o senhor deu o nome verdadeiro dele para pedir tem aqui a documentação o senhor sabia que o atestado que o senhor estava fundamentando fundamentando o arquivamento o arquivamento da denúncia o não recebimento da denúncia e do processo que esse atestado era falso os dois eu tenho aqui a documentação o senhor sabia então o senhor já está vendo a senhora não pode dizer que eu sabia não eu realmente os documentos aqui revelam mas me permita lhe dizer o seguinte o que eu sei daquela época e sei por ouvir dizer sei pelos comentários que os próprios advogados fazem até me lembro de um delegado de polícia que me disse isso estão enterrando as pessoas usavam nomes falsos documentação toda falsa e eram pegas de alguma maneira então enterrava depois que essas pessoas eram mortas ou morriam em combate eles embora sabendo do nome verdadeiro ou algumas vezes não sabendo eles enterravam com o nome que constava documento falso exatamente provavelmente sabendo que era documento falso mas mas nesses dois casos que eu trago aqui ao senhor o senhor sabia que aquele atestado era falso o senhor tinha que saber o senhor pede doutora desculpe a senhora sabe o que eu sabia não eu sei pelo seguinte pelo documento não sei se o senhor sabia não sei se o senhor agiu sem sem a compreensão do que estava fazendo mas pelos documentos que nós temos o senhor pediu o atestado de óbito de Alex de Paula Xavier Pereira e de Gelson Reich o senhor recebeu um documento do delegado explicando que essas duas pessoas estavam enterradas que tinha um documento uma certidão um atestado de óbito no nome com o nome com os codinomes feitos a partir do nome falso essas pessoas foram enterradas só terminar o raciocínio para o senhor inclusive poder dizer assim fazendo assim fazendo diante da da legislação da época isso seria diante do código penal da época prescrito hoje seria uma uma prevaricação seria uma prevaricação porque o senhor não mandou retificar esse atestado para constar fazer uma retificação do atestado já que o senhor já sabia o nome certo e o senhor vendo que tinha havido um crime não pediu providências por essas circunstâncias que o senhor está contando no entanto isso nos marcos nos marcos da nossa legislação pode ser é entendido até como uma participação nesses desaparecimentos e nessa ocultação porque assim como um médico que examina um corpo torturado e não atesta isso ele ele é entendido por essa legislação internacional como participante disso um juiz também por essa legislação internacional é compreendido como tendo participado disso então só queria dizer que essa essa atitude do senhor teve a consequência de ampliar de continuar de não estancar de favorecer essa política de desaparecimento e de ocultação do cadáver eu penso que não enquanto eu posso me lembrar eu não teria que ter os autos na mão o que me ocorreu não eu não posso agora compulsar os autos a não ser que a comissão paralise mas não fica bem aí já está sendo ferida ferido o estado democrático de direito eu me lembrei de alguma coisa agora que talvez explique isso aí o resto eu precisava dos autos todos mas o seguinte provavelmente nos depoimentos de outros indiciados devia haver deve haver é o que me ocorre pode ser que é o que me aparece assim devia haver referências a essa pessoa e dizendo que ela tinha sido morta e provavelmente a minha preocupação seria acabar logo com aquilo a família dele ele precisava ter se ele era casado se ele tinha herdeiros a família precisava saber o que tinha acontecido então se foi isso a minha memória então provavelmente com base nesses depoimentos e passando por cima desse atestado em nome falso mas sabendo que aquele nome corresponderia a própria vítima então eu só pode ter sido assim pelo menos é o que me ocorre nesse momento o senhor quer ver esses documentos quer que lhe entregue por favor eu queria pedir um assessor para levar esses documentos esse e esse é o meu despacho é o meu despacho doutora é o seu despacho é o meu despacho é o meu despacho tá bom e aqui aqui é o caso é a sentença desse caso a sentença também não então não deixa sim há um ofício da secretaria de segurança pública dizendo o seguinte que informa esse juízo que Alex de Paula Xavier Pereira por ocasião de sua morte usava identidade falsa por essa razão foi o óbito lavrado em nome de João Maria de Freitas o mesmo ocorreu com Gelson Reich ou Gelson Reich em alemão Reich Reich cujo óbito foi lavrado em nome de Emiliano Cessa reitera vacilência os meus protestos e disseram então é o próprio Dops que disse que o Alex Xavier Pereira consta como João Maria de Freitas exatamente eles já sabiam até porque ao juiz que quer diminuir as consequências terríveis desse horror dessa época é melhor acreditar nisso e decretar a extinção da punibilidade porque da extinção da punibilidade como a senhora sabe decorrerão consequências importantíssimas para a família dessa pessoa provavelmente foi isso que eu fiz o ponto não é esse o ponto não é esse doutor Nelson o ponto é ter decretado com um documento falso que aliás quando foi feito já se sabia que foi falso porque hoje a comissão da verdade exumando o corpo do Alex por exemplo e verificando por análise que peritos fazem dos laudos ele sequer foi executado no momento da prisão ele foi levado porque o corpo dele tinha escoriações ele foi levado para o DOPS e foi morto lá então se sabia perfeitamente quem ele era quem era o outro mas foi enterrado havia um crime aí um crime aí o DOPS sabia tanto que afirmou ao juiz que era o nome era esse mas o senhor também quando recebeu sabia e extinguiu a punibilidade usando um documento falso isso não é regular eu segui a punibilidade desse rapaz confiado na afirmação da autoridade policial e para sem dúvida foi com esse fim para aliviar as consequências disso da morte dele desconhecido para a família dele deve ter sido por isso entendo que pode ter havido até uma intenção generosa mas era irregular e ampliava uma política de desaparecimento no dia que a doutora for me julgar poderá dar o seu voto tá bem agora eu queria perguntar mas fazer mais duas perguntas somente que é o seguinte o senhor entende que em determinadas circunstâncias os interrogatórios coercitivos podem ser utilizados o senhor entende que não entendi bem o senhor entende que em determinadas o senhor é favorável a depoimentos coercitivos que usem métodos coercitivos em determinadas circunstâncias como essa de uma guerra revolucionária que se diz o senhor é favorável a esse pois não um juiz nunca poderia ser favorável a isso agora é preciso definir o que seria esse tratamento coercitivo o tratamento coercitivo é uma palavra uma palavra vaga enganadora não é e é preciso definir melhor os termos senão não nos entendemos são métodos de tortura não de jeito nenhum agora eu diria que pode ser coercitivo dependendo até das pessoas quem são as pessoas uma fala brava uma fala uma voz alta não é o seu limite é esse entendo isso aí é o mínimo isso aí eu penso que é tolerável tendo em vista o valor que se quer defender então dão muito as pessoas isso é um problema muito discutido quer dizer os feitos perguntam eu não estou de acordo mas se a sua filha estivesse nas mãos de um bandido sumida e o senhor pega o bandido o senhor não lhe dava uns tapas até saber onde é que está a sua filha há uma resposta puramente humana natureza humana e é uma resposta de alguém que está investido de autoridade para fazer cumprir a lei evidentemente eu não sou a favor disso e nem poderia ser em nenhuma circunstância eu não sei se algum dos meus filhos estivesse submetido a uma situação dessa eu teria uma reação puramente humana vem cá seu bandido e tal não sei é possível até mas estando no meu juízo perfeito e exercendo uma função judicial eu jamais seria capaz de admitir o tratamento desse e eu lhe afirmo que nenhum tratamento ignominioso e cruel deve ser submetido a nenhum tratamento deve ser um ser humano submetido não é? até por princípios superiores aos quais eu já aludi agora Tostoiévski deixou uma frase lapidar não é? se Deus não existe tudo é permitido não é? de modo que eu não acho que tudo seja permitido porque eu sei que Deus existe e de modo que essa é a minha resposta sou contra não admito uma última pergunta doutor Nelson minha né? não sei se os outros comissários querem fazer perguntas pelo que pelo que eu entendi do que o senhor disse o a justiça militar não funcionava a justiça militar onde eram julgados os presos políticos não funcionava de uma forma independente como um poder judiciário independente mas seria uma espécie de um órgão também ou de um instrumento vinculado ao sistema de repressão é isso? é por isso? é isso que nós devemos entender a partir de toda essa argumentação que o senhor fez dizendo que não tinha independência para fazer valer para tomar as medidas que o senhor considerava justas às vezes eu acho que eu tomei as medidas que na ocasião nas circunstâncias eram as mais justas embora não fossem as melhores de uma justiça ideal a minha resposta é essa agora a justiça militar era independente era respeitada era independente era independente era respeitada pelo poder executivo e eu vou lhe dar um exemplo nós em São Paulo não aqui no Rio vejam as cabeças variam aqui no Rio os presos ligados a atividades políticas foram postos nas prisões junto com os criminosos comuns e aí parece que essa é a origem aqui do comando vermelho que hoje é conhecido tragicamente em São Paulo nós juízes das três auditorias e no início eram duas conseguimos que os presos ditos políticos tivessem um isolamento dos presos comuns e fossem tratados com as garantias que a lei de segurança lhes dava receber comida de casa receber visita receber rádio receber televisão receber jornais e livros e uma ocasião tomou posse um novo secretário de segurança me lembro disso que eu cito para deixar um testemunho de verdade sobre a justiça militar não para me defender porque não me considero sendo acusado de nada e de nada poderia ser acusado enquanto o Brasil for um estado democrático de direito certo a não ser que ele deixe de ser o exemplo é o seguinte esse era um general da reserva assumiu a secretaria de segurança como o presídio de Iradentes a senhora se lembra era presídio da polícia e não um presídio submetido ao judiciário lá em São Paulo a corrigidoria dos presídios então esse general por uma pena ele determinou que os presos fossem que andavam soltos eu os visitei várias vezes com o doutor José Vitor à noite dando incertas no presídio não é? e ele mandou trancar as celas não pode mais se não me engano aí os detalhes não pode mais levar coisa de casa não pode mais levar livro não pode levar no jornal não sei o que e eu me dirigi se a senhora chama isso de dependência eu não chamo eu me dirigi ao comandante da região doutor Nelson nós temos aqui um tempo talvez os colegas ainda queiram perguntar eu quero agradecer muito seu depoimento eu quero terminar a frase eu me dirigi ao comandante da região dando notícia desses fatos e exigindo que a competência da justiça militar fosse mantida fosse assegurada sim autoridade militar e o general Vicente de Paulo Dali Coutinho imediatamente oficiou ou determinou não sei ao secretário de segurança para que voltasse ao estado que a justiça militar tinha determinado então se a senhora chama isso de dependência eu acho deixo ao julgamento dos presentes da história eu acho que a minha conclusão é que o seu depoimento é contraditório porque o senhor não tinha independência falou aqui não tinha independência para proteger a vida das pessoas que é o bem supremo a integridade física que é o bem supremo em relação às torturas que eram que eram denunciadas em relação às mortes e execuções que o senhor sabia diz aqui que não podia que não adiantava tomar providências que não seria ouvido que as providências que tomou não foram acatadas e ao mesmo tempo o senhor defende a independência da justiça militar então eu eu prefiro acreditar que havia a possibilidade de o senhor ter atuado mais proativamente na defesa dos direitos fundamentais das pessoas mesmo tendo todo o direito de ter a sua ideologia mais nesse quadro em que chamamos de direita e de esquerda o senhor estar à direita e ter a sua visão do mundo e ter a visão inclusive que considerava que as pessoas que essas ideologias deviam ser combatidas mas creio que o senhor não tomou as medidas necessárias adequadas à proteção de direitos humanos fundamentais é um direito seu doutora e eu gostaria que a senhora quem sabe pudesse participar de uma comissão da verdade nesses termos na união soviética na china em cuba na coreia do norte e em outros países também na alemanha nazista na itália fascista eu gostaria que a senhora pudesse atuar com seu brilho a sua competência em comissões desse tipo nesses países doutor Nelson eu quero até pelo prolongamento da hora ser breve e fazer poucas perguntas que apenas para formar então se eu estou certo para expressar para que o senhor diga se estou correto na conclusão a respeito do seu depoimento com relação à tortura o senhor mencionou em diversas passagens do seu depoimento situações em que o senhor ficou com a convicção de que presos haviam sido torturados o senhor mencionou o caso Olavo Hansen em que o senhor disse que obviamente não havia sido um suicídio o senhor mencionou o caso do Frei Tito onde inclusive teria manifestado autoridade militar a sua insatisfação e entre outros o senhor mencionou o caso Paulo Vanucchi que o senhor teria até determinado uma providência administrativa no caso instauração de um inquérito portanto eu posso concluir que o senhor tinha conhecimento de que havia tortura em dependências militares e policiais e policiais militares e policiais pois não desculpa autoridades e policiais militares e policiais presos custodiados nessas dependências foram torturados isso o senhor estou convencido não estou incorreto o senhor está convencido todos estão também segundo segundo aspecto que me pareceu importante no seu depoimento o senhor alega que tendo então percebido constatado que havia casos de tortura o senhor em algumas ocasiões tomou medidas e a medida pelo que eu entendi foi a comunicação a autoridade administrativa no caso a autoridade militar para a instauração de inquérito para apuração da situação de tortura e o que o senhor nos relatou é que esses inquéritos não foram instaurados certo está correto essa conversão isso é muito importante o que o senhor está dizendo porque recentemente as forças armadas que realizaram sindicâncias a nosso pedido se manifestaram no sentido de que não houve tortura em independências militares inclusive o DOICOD de São Paulo e portanto a manifestação do senhor como autoridade do poder judiciário à época em sentido contrário ela é relevante porque o que o senhor está dizendo é que à época já se tinha o conhecimento de que havia tortura em independências militares e policiais a tortura há hoje doutor há hoje é que a nossa comissão não tem competência para investigar os dias atuais ela vai só até 85 então eu estou me referindo àquele período em que o senhor atuava uma última questão também que tem guarda relação com essa que fez a doutora Rosa mas eu quero só precisar o senhor mencionou duas situações em que poderia haver outras mas duas que eu identifiquei claramente em que não houve a observância pela autoridade administrativa no caso autoridade militar de determinações da justiça militar um quando o senhor fala que havia o deslocamento de presos e o remanejamento de presos sem conhecimento da autoridade judiciária por exemplo para o DOICODE de São Paulo isto ocorria estou lhe perguntando isto ocorria porque o senhor deu a entender que não sabia muitas vezes o preso estava no DOICODE o senhor não sabia o que acontecia era o seguinte isso é sabido por todos quando essas pessoas que faziam a luta armada no Brasil eram presas essa prisão era um verdadeiro sequestro e há razões bélicas ou de guerra para se explicar isso mas não é comigo então não era comunicada como a lei exigia não se comunicava a justiça porque a justiça era respeitada nesse ponto então não podia comunicar a justiça porque a justiça militar iria imediatamente assumir o controle daquele preso então não apresentavam a justiça militar havia advogados que talvez o próprio doutor Carlos Dias vinha comunicar olha fulano de tal foi preso e o que que podia se fazer perguntar a autora disse foi preso não não foi por exemplo agora a partir de um certo momento essas pessoas eram apresentadas ao judiciário e a partir desse momento o judiciário controlava essa movimentação pelo menos isso era respeitado em São Paulo agora eu tenho eu tenho eu tenho notícia eu tenho eu não poderia citar casos concretos mas eu diria eu desconfio que havia certos momentos mas nunca para submeter para matar as pessoas a prisão estava comunicada não podiam matar o sujeito que havia essa movimentação sem a devida autorização judicial e até no bom sentido por acaso eu estou me lembrando agora que o senhor Luiz Inácio da Silva quando esteve preso em São Paulo em 80 as greves do ABC quando ele fez uma greve revolucionária todo o direito do trabalho sabe disso no mundo inteiro e nenhuma democracia do mundo se permitiria que um líder verdadeiro se dirigisse a multidão dirigida numa praça pública de São Bernardo e dissesse gente o Tribunal Regional do Trabalho acabou de declarar que a nossa greve é ilegal mas ela vai começar hoje isso é crime contra a segurança do Estado em qualquer país democrático e por isso ele foi julgado naquela época e estava preso no DOPS mas o que eu estou querendo saber o filho do delegado Tuma escreveu um livro agora que fala dessas relações e quando a senhora mãe desse senhor que foi depois presidente da república faleceu o doutor Tuma levou sem a menor comunicação com a justiça que bom que foi para uma atividade generosa havia de vez em quando a minha pergunta é bem objetiva quer dizer uma hipótese como aquela que aquele depoente o senhor Arthur Scavoni apresentou de que um preso era levado sem conhecimento da autoridade judiciária do presídio para o DOICOD era possível isso ocorria eu acho possível eu não me lembro de nenhum caso e eu teria tomado qualquer providência semelhante a que eu tomei com o comandante da região quando o novo secretário de segurança cancelou todos os direitos que eram garantidos aos presos em São Paulo e se eu tivesse sabido eu teria e eu não me lembro disso me ter sido comunicado de modo e o senhor Scavoni era um aguerrido membro da luta armada enquanto eu me lembro eu não me reconheci porque ele realmente está muito envelhecido ele era um jovem um jovem enganado como tantos outros jovens aliás a maioria dele já percebeu o absurdo que foi a luta armada e alguns até já perceberam o absurdo da ideologia pela qual eles nobremente aliás ofereciam a própria vida portanto eram sinceros merecem o nosso respeito o meu respeito por causa disso podem ser mais santos que eu mas eu estava certo e eles estavam errados e era preciso defender o Brasil é isso eu fico satisfeito com as respostas porque nesse caso específico o que me parece relevante no depoimento do senhor na condição de autoridade judiciária que a época tinha um conhecimento bastante consistente do quadro é o depoimento que o senhor dá sobre a ocorrência sistemática de tortura em independências militares e policiais na época do regime militar e da negativa das autoridades militares em darem encaminhamento a solicitações de instauração de inquérito que o senhor está colocando eu estou sabendo disso agora pelo senhor isso eu não sabia antes o que o senhor não sabia as autoridades policiais estão hoje se negando a dar seguimento não, não, não o que o senhor falou que oficiou no sentido do pedido naquela época naquela época durante a guerrilha tá certo eu estou satisfeito do doutor José Carlos muito bem doutor Nelson eu quero em nome da comissão nacional da verdade agradecer a disposição do senhor de comparecer aqui perante a comissão nacional da verdade para apresentar sua manifestação inicial e depois responder as nossas questões é uma contribuição importante que o senhor dá aos trabalhos desta comissão quero registrar a presença aqui da sua senhora e dos seus familiares que acompanharam o seu depoimento e em nome da comissão nacional da verdade então agradecendo essa disposição do senhor dá por encerrada a nossa oitiva de depoimentos muito obrigado oi oi oi